Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais um Pulo da Vaca e no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco mais abrangente, mas ainda relacionado à reprodução que é a estrutura de rebanho, ou melhor, o equilíbrio da estrutura de rebanho. Então pessoal, a gente sabe que uma fazenda para ser lucrativa, ela precisa de ter leite no tanque. E para ter leite no tanque, essa fazenda precisa, obviamente, de ter animais em produção. Entretanto, uma vaca leiteira, ela tem um ciclo de vida produtivo, composto por dois períodos. O primeiro período é o período produtivo, propriamente dito, e o segundo período, o período seco. E aí, para que a gente consiga ter leite no tanque, nós precisamos equilibrar esses dois períodos de forma que as vacas em lactação consigam pagar as contas de todos os animais improdutivos no rebanho. E aí, pessoal, no dia a dia das nossas assistências, e vocês aí dentro das suas propriedades, precisam avaliar um indicador relacionado a esse equilíbrio, que é porcentagem de vacas em lactação sobre o total de vacas. Esse indicador é um indicador muito simples de ser calculado, é só dividir o número de vacas em lactação pelo número total de vacas. Mas existe uma outra forma de calcular esse indicador, que é dividir a duração média das lactações do nosso rebanho pelo intervalo de parto médio do rebanho. A gente sabe que uma duração ideal de lactação é em torno de 10 meses, 305 dias. E a gente sabe também que o intervalo de partos ideal é em torno de 12 meses, ou seja, a vaca precisa deixar uma bezerra por ano no nosso rebanho. Então, quando se divide 10 por 12, você tem 83%. Então, pessoal, 83% é a nossa meta para vacas em lactação sobre o total de vacas. Ou seja, eu preciso ter, em média, no ano, 83% de vacas em lactação sobre o total de vacas. E aí, como é que a gente chega nesse número? Nós temos duas grandes frentes de trabalho. Primeiro, trabalhar a eficiência reprodutiva, ou seja, as vacas precisam parir. E eficiência reprodutiva nós já comentamos bastante nos episódios anteriores. A outra frente de trabalho é eficiência produtiva. E como que a gente trabalha eficiência produtiva dentro das nossas propriedades? O primeiro passo é selecionar animais especializados para a produção de leite, ou seja, trabalhar genética. Precisamos trabalhar com bons touros, trabalhar com inseminação artificial, trabalhar com um rebanho especializado, uma raça especializada, que se adapte bem ao nosso sistema de produção. Outros pontos importantes em relação à eficiência produtiva. Precisamos ter um bom manejo sanitário, para que mastite clínica e problemas de casco não interfiram tanto na duração das nossas lactações. E existem outras formas, tecnologias. Por exemplo, BST também é uma ferramenta interessante de se trabalhar, embora um pouco polêmica, mas a gente consegue discutir sobre ela nos próximos episódios. Manejo nutricional adequado para que a gente consiga explorar o potencial máximo produtivo do nosso rebanho. Enfim, são várias as ferramentas que nós temos para trabalhar, que maximizam a produção e alongam as lactações médias na nossa propriedade. Está ok, pessoal? Então, pensando em equilíbrio de rebanho adulto, nós temos sempre que analisar a porcentagem de vacas em lactação sobre o total de vacas. E esse número tem que estar próximo de 83%. Para isso, precisamos de eficiência reprodutiva e de eficiência produtiva. Esse é o grande pulo da vaca. Está ok? Um abraço a todos e nós nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho